Você é muito abordado na condição de advogado especializado em direito internacional, no que tange essa questão de nacionalidade? Há muitas dúvidas que pairam sobre esse assunto, Daniel? Muitas, Vitória, mas a grande maioria delas é com relação à tributação. As pessoas se preocupam muito com a questão da tributação quando você se torna cidadão de um determinado país. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, a legislação versa sobre a tributação universal. Então, se você se torna cidadão americano, você passa a ter que declarar todo o seu patrimônio em qualquer lugar da galáxia. Se for fora da galáxia, não tem problema. Mas dentro dessa galáxia, você tem que declarar primeiro nos Estados Unidos. Você paga imposto primeiro nos Estados Unidos para depois compensar no seu país de origem. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas se preocupam e às vezes deixam de pedir a cidadania americana justamente por causa disso. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo, advogados associados. Daniel, mais uma vez, obrigado por estar conosco, sempre com pautas importantes aqui trazidas para a audiência Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vitória. Um grande abraço.